Bora de Nequinha! Neca! Infelizmente uma peça só, mas uma peça muito legal. Será que temos fãs de Iron Maiden aí? Iron Maiden, pessoal que saiu do Rock in Rio e tá assistindo a live agora. Sabia que foi considerado o melhor show do primeiro final de semana do Rock in Rio? Eu imaginei, né? Os caras tocam demais. Eu acho que é uma banda atemporal. Tanto que sempre que a Neca anuncia personagens do Iron Maiden, tem sucesso de procura, sucesso de pesquisa. E o Ed também, ele acabou virando um mascote que é referência, né? Sim, de tudo. Quando veio o Ed Faraó... É, eu lembro do Ed Faraó. Não durou um final de semana. Eu lembro do Ed Faraó. Ele começou a ver na sexta, sábado tinha acabado. Ele tá nessa vibe das Batalhas da Grã-Bretanha, né? Que são a roupinha de aviador, né? Sim, sim. Super legal. Então, além de ser o Ed, também tem essa referência, que é do álbum deles também. É do álbum. É o 11º single da banda. É, Issy's High, né? É Issy's High, que conta a história de um piloto na Segunda Guerra. Bem bacana. E é padrão NECA, a dizer, né? Padrão NECA, articulado, mixed media. Mixed media, multimídia. Como você gosta de falar, multimídia. Então, a roupinha de tecido, simula bem um jeans ali. Pra quem tá aí na vibe de Iron Maiden, que eu acho que é uma bela galera. Então, vai complementar legal a sua coleção e é uma peça muito bonita. Mesco. Vamos para a Mesco e trazer personagens que a gente sempre traz na NECA. É verdade. Então, o pessoal vai gostar. O pessoal que tá carente desses personagens vai ter uma opção diferente de comprar. E a primeira que tá na tela é o Predador. Do segundo filme, né? Do segundo filme, Jungle Hunter. E essa peça é fofa, meu? É muito bonita. Ela é ameaçadora, mas ela é fofa, porque ela é meio tibi, sabe? Então, ela é meio cabeçudão. E sempre que bota cabeçudão, a peça fica bonitinha. E é interessante também, é legal falar, que ela tem uma articulação. Não é tão articulada quanto um NECA, mas ela tem uma articulação bacaninha que dá pra você posear. A máscara sai. Removível. Removível. Então, você tem um rostinho incrível do Predador. Irado. Você tem o disco, você tem diversos acessórios também que você pode alterar e colocar nele. Então, é uma opção bacana pra você que é colecionador de Predador. E diferenciada também. Eu gosto. Eu também gosto bastante. Ainda mais agora que eu roubei os Predadores do meu pai, da NECA, e eu coloquei na minha coleção. Ele não sabe. Espero que você nem seja vendo isso agora, pai. Não conte com isso. Vai que, né? Esse é um que talvez também apareça por lá, viu? Pra substituir. Mas nós não acabamos Alien e Predador, né? Não acabamos. Temos mais um agora, o Alien. E esse Alien eu gostei muito, porque ele é muito completo. E ele é diferente, né? Ele é diferente do Alien que a gente costuma trazer. Ó, já tá na tela aí. Ele é o xenomorfozinho clássico do primeiro filme. Ou facehugger. Daí você vem com facehugger. O ovo, você tem a opção de deixar ou ele fechado ou ele aberto. Legal. Daí você pode colocar o facehugger pulandinho. O rabo do facehugger, ele é todo aramado, então você pode dar voltas. Você pode... O velhinho tá mostrando ali agora. Você pode dar a volta no rabinho. E a galera consegue ver pela mão do Vera que ela é uma peça compacta, né? Sim, sim. E também você tem o abre-peito. O abre-peito. Que é o segundo estágio ali do Alien, antes dele virar o xenomorfo. Tá bem legal essa peça. Tá muito legal. Você tem outras opções de mão também que você pode colocar no Alien. E a mandíbula tem esse detalhe aqui também, né? Bem da hora. Você consegue abrir e fechar um pouquinho. É legal que eles conseguiram captar bem o crânio dentro da cabeça do Alien, que é um detalhe muito importante. E embora a gente que já assistiu a franquia saiba, tem muita gente que não sabe que tem um crânio lá dentro. Tanto que quando a gente trouxe peças maiores já, o pessoal ia na hora e falava, nossa, mas tem um crânio dentro? Sim, é verdade. E eu acho que essa peça traz um pouco mais... Não é terror, mas dá um pouco mais de medinho, sabe? Do que quando não aparece o crânio. Não é terror, mas dá um pouco mais de medinho.